O que você faz? Eu não sei nada não, sou paraibano, estou vindo de Santos, fui de bicicleta, saí da Paraíba, fui para Santos de bicicleta e estou de volta. E você tem sonhos? Eu acho que o cara que é pobre demais, tem anos eu mesmo, você me desculpe, eu acho que não tenho sonho não, tenho saúde, tenho muitos anos. Mas você já teve sonhos? Hein? Você já teve sonhos? Já, já, já. Sonhos assim como? E tem um sonho na vida? É, sonhos de vida assim. Não, o sonho que a primeira, a minha montanha, até Nova Iorque é um sonho que eu sonhava, né? E até Nova Iorque é um sonho que eu sonhava, né? E até Nova Iorque é um sonho que eu sonhava, né? Ai, não é assim. Mas você teve algum outro sonho? Não sei, em relação a uma coisa, né? Ou sei lá, o que esse sonho significava para você naquela época? Não sei, eu tô bem lembrado. Aham. Não, não lembrado. E você lembra em que momento você meio que perdeu esse sonho? Ou deixou tudo para quantas coisas? Eu sei que eu tenho, eu tenho, assim, uma monta assim, pensar de ir até Nova Iorque é um sonho. Mas não é mais possível. E é difícil entrar, né? Lá. Até a Unesco dá para ir. Mas depois não entra mais. A gente tem condições, né? Aí eu perdi esse sonho. Você chegou a programar essa viagem? De tentar chegar de bicicleta, não é? Não sei. Até aí, é... Aí vindo aqueles... As pessoas atravessando aquele rio, assim... Depois voltavam naquele rio, não sei. Não vai dar nada. E até o mês pedalando aí, não consegui ir lá. E você tem filhos ou... Não, eu sou solteiro, solteiro. Aham. Solteiro. Você chegou para onde? Aqui? Não, eu tive ontem aqui. É? Ah! Estou pensando em jornal, acho legal. Caramba! Pedalou muito então aí. 3 mil quilômetros. 4 mil quilômetros, 2 mil quilômetros, 4 mil quilômetros. Você está gostando de ir? Não, eu viajou aqui... Aliás, não tem culpa de mim que eu disse que mora, né? Eu trabalhei nos anos 80, 90. Eu vição aqui do Rio e Santo são as 5 estadas que eu amo no Brasil, né? Eu gosto de vir aqui só para rever os amigos, os parentes e amigos, né? Você só se não ouvir aqui, que é o máximo. Estou aqui, passamos oito dias para pegar a estrada de volta para o Paraíba, já revi um conterrâneo ali, um conterrâneo de Zé Ramagem, sempre eu venho para o Paraíba. Eu tenho que ter foto com ele aqui, sabe? Sou um sonho dele pra caramba. Sou há dez anos atrás, quando eu revi. É a terceira vez que eu venho. E você também? É a terceira vez que eu venho para o Paraíba de bicicleta, eu não comparei para cá. Aham. Assim. A bicicleta é um sonho seu, não é? É, eu amo bike, eu amo bicicleta, eu amo bike. Você já pesava até outros lugares? Eu já fui até o Atandil, na Argentina, em 1995. Eu dei Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio, Bahia, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro do Sul, Uruguai e Argentina. Em 1995, 90 dias. Devagar aí, Paraná. Mas esse que você foi até a Argentina também, já era uma vontade antes? Era o que eu já tinha vindo a aparecer, né? Eu fui essas viagens que eu fiz, mas não só já não apareci, não é? Para o Rio do Brasil. Aí era a quarta vez que eu tinha ido lá, eu digo, eu tinha vontade de conhecer os três estados do sul, eu disse. O Brasil estava jogando lá em Tandil, eu digo, eu vou. Aí eu fui até Porto Alegre, fui até Caxias do Sul, então eu digo, o Brasil estava jogando, eu vou lá ir. Atravessou o país do Uruguai todo, eu cheguei em Montevideo, eu tirei para Buenos Aires e saí em Tandil. É, e você tem algum sonho com relação ao seu time? Pelo visto que você pedalou para agradecer. Isso, isso. Eu tenho certeza que eu vou ser campeão de ano, em 2012. Aliás, é. É isso. E ir para frente, assim, se eu penso em alguma coisa, pedalar mais? É que eu fiz 22 viagens, sou solteirão, estou trazendo, mas não tem patrocínio, sabe? Não tem patrocínio, eu fiz 22 viagens com a rua de amigo, pouco dinheiro, fiz tudo isso. Mas, não sei, eu acho que tenho vontade, né, de conhecer aí uns 16 capitais. Pedalando nos pontos turísticos, tendo fotos nos pontos turísticos, pouco de Porto Alegre a Manaus. Porto Alegre, né? A sua escolha pela bicicleta foi uma escolha de vida também, né? Foi, foi, foi. Ter família e sair viajando. Não dá, não. Não dá. Não sei se casou com a bicicleta. Não dá. Não dá. Alguém tem? Você tem algum, tirando essa de Porto Alegre a Manaus, tem algum outro tipo objetivo de lugar para viajar? Tem ou não? Tem ou não? Esse é o... É, mas eu falei isso. Suas viagens acontecem ou você programa elas? Eu programo. Fico, é. Já fui também no Juazeiro, oito viagens. Também é perto da minha cidade, o Juazeiro do Padre Cícero, que é o outro santuário que tem lá. Fui oito vezes. Fui ao nosso senhor do Bonfino também no Salvador, na Bahia. Você já conhece, quando chegar lá que você conhece tudo, conhece pessoas lá ou você já conhece? Já, já, fiz amizade com várias pessoas. Não dá essa. Você deve conhecer muita gente, né? Conheço, conheço. Sempre. E você tem algum sonho, assim, pro mundo? Ou pra sua vida pessoal? É, ou pra você, ou pra alguma outra pessoa, ou pra todo mundo. Mas se... O único que ele usa na droga pesada aí é vício. O Brasil é só que tá profundo na droga aí, cada vez vai ficar pior. E esse, por exemplo, no mundo, no universo, né? Não, isso não é só o Brasil, o universo inteiro. Alguém tem mais alguma coisa que se perguntar, você queira falar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Mas o que você vai fazer hoje? Hoje eu deixei a bike ali na Neon, que já vai depender de morar, 30 anos. Aí eu vou rever um amigo aí, lá em presta seca. Só que a bicicleta falaram que não passa no túnel ali, né? Aí eu deixei. Vou passar uns outros quilos aqui, só pedalando aqui na Zona Sul, que é gostoso. Daquilo que o mês tu leva, não há um amigo. Mas a saudade dos anos 80, que eu trabalhei aqui nos anos 60, no Richos. Trabalhou aqui nos anos 80? Fazendo o que? Trabalhei em mochileiro. Tem saudade da área fisicamente? Tem, tem, tem. Aqui é muito bom. Esse pedaço aqui é o melhor pedaço. É do Brasil, aqui mesmo não tem outra não. Do Brasil é esse aqui. Daqui ao Leme. E você tem uma saudade da época ou só de estar aqui passeando? Eu tô com uma saudade, né? Mas eu não queria estar aqui direto, né? É muito bom tudo. Eu vendo os artistas passando. Os artistas todo o Brasil estão... Você vê todo tipo de artistas aqui. Eu gosto. Malhei muito nessas barras, né? É toda a barra que eu digo de madeira de... Malhei muito por aqui, só um pinto. Barra, pra ir nos anos 80, consertar essas barreiras. E pega tudo aí, tudo aí, pintava. Ah, você consertava também? Isso, eu ajudando, porque a ferrugem comia tudo deu. Aí eu ajeitava tudo aí, pintava também. Tinha umas marombazinhas nos barras. Deixava aí nesse posto. O posto pra mim, eu esconder o lugar de andar. Pra você mudou aqui muito? Mudou porque na época não tinha ciclovia, né? E além de, tipo, fisicamente, você acha que mudou o clima da cidade, o lugar, a energia? Mudou, mudou, mudou. Você acha que mudou pra melhor, pra pior? Mudou, pra melhor. Bem melhor? Que bom, né? O que você vê de diferente, assim, pra gente que não viveu essa época? Tô muito, tô muito rápido. Eu acho que eu vim aqui, já tem um estrutura subaioqueira, várias construções, eu não tenho mais espaço pra fazer essa construção em mais. Deu muito. Acabou o espaço, né? É. Só na zona norte agora. Agora é só na área, chega na zona norte. Tudo bem, então, né? Acho que foi isso. Obrigado pela entrevista.